Temer volta a enaltecer reformas que foram enviadas pelo governo ao Congresso. É a terceira solenidade que o presidente Michel Temer participa no Palácio do Planalto só nesta semana. Em todos os eventos, adotou o mesmo discurso. Temer disse que é um governo das reformas e que está governando também para os mais pobres. Temos a Gabriela Schenick. Volta, Gabriela Schenick. Gabriela. Sardenberg, durante a cerimônia de sanção da medida provisória da reforma do ensino médio, o presidente Michel Temer mais uma vez fez um discurso enaltecendo as reformas que foram enviadas pelo governo ao Congresso. Numa tentativa de imprimir uma agenda positiva, é a terceira solenidade que o presidente Michel Temer participa no Palácio do Planalto só nesta semana e em todos os eventos adotou o mesmo discurso repetitivo. Diz que é um governo das reformas e que está governando também para os mais pobres. Durante o discurso de hoje, Temer afirmou que governa com ousadia e que seria mais pacificante se o presidente da República dissesse que poderia gastar à vontade, mas que propor a PEC do Teto dos Gastos Públicos foi uma ousadia bem-sucedida. Afirmou que esse é um momento revelador do governo e que as polêmicas são saudáveis e têm gerado um aperfeiçoamento. A informação da Gabriela Schenick, de Brasília.